Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero testar os piores mods do Minecraft Os mods mais estúpidos, mais inúteis, que não servem pra nada Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque que eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft O primeiro mod, só o nome já é fantástico, que é o Coisas Estúpidas Esse mod adiciona uma série de itens novos, que provavelmente não servem pra nada Por exemplo, aqui tem uma espada de cactus, pra que que eu ia querer uma espada de cactus? Ah, a gente pode usar uma galinha pra testar a espada de cactus Olha só, ela é boa mesmo O maior problema de uma espada de cactus é que se eu segurar ela, eu começo a levar dano E aí, deixa eu colocar aqui umas galinhas pra eu enfrentar com essa super espada de cactus O problema é que a medida que eu vou usando ela, eu vou levando dano e aí eu vou acabar morrendo Tem também aqui uma enxada melhorada, pra que que ia servir uma enxada melhorada? Olha só, isso aqui não é nada inútil, isso aqui é muito útil mesmo Porque dá pra arar blocos em área Eu gostei disso aqui, eu não achei isso aqui inútil, não achei nada inútil mesmo Eu gostei, achei muito bom Ah, e tem esse aqui que é uma mochila de bigorna, pra gente vestir no nosso personagem E aí a gente fica bem pesado, bem lentão, que nem vocês estão vendo Mas, se eu encontrar um inimigo, por exemplo essa galinha E cair em cima dela, eu mato ela só pela queda Isso porque com essa mochila de bigorna eu fico super pesado Tem uma galinha de borracha também Sabe aquelas galinhas que fazem barulho, que os cachorros adoram? Olha só o barulho que essa aqui faz Que coisa mais irritante Bomba de fumaça de todas as cores Vamos pegar uma bomba de fumaça azul e jogar aqui Olha só, e aí ela enche tudo de fumaça azul E aqui tem um zumbi diferentão, que é do outro mod Nossa, mas esfumaceou tudo, deixa eu tentar sair daqui Ele não dá, eu tô com efeito de visão ruim Olha lá a fumaça E esse bloco aqui, que é um acelerador de gravidade Ele aumenta a gravidade nos lugares mais próximos dele Olha só que interessante Se eu cair aqui perto dele, ele me puxa pra perto E deixa eu ver Se eu pegar, por exemplo, uma galinha Eu não sei porque eu tirei o spawn de galinha E botar ela aqui Ela... Ah, eu achei que ela ia ser atraída pelo bloco Mas vocês estão vendo Que as folhas das árvores estão caindo Só por causa dessa gravidade aumentada Eu vou quebrar esse bloco de gravidade aumentada Porque eu acho que daqui a pouco ele vai bugar meu Minecraft Tem também um cooler pra congelar a água ao redor dele Pra que alguém iria querer congelar a água ao redor desse cooler? Ah, que coisa estranha Nossa, congela uma área muito grande de água E a grama não fica de fora A grama também fica congelada E esse aqui que é um chapéu com uma hélice na cabeça Isso aí se eu dou um pulo O pulo vai mais alto E quando eu caio Eu também não levo tanto dano de queda Olha só que coisa interessante Isso aqui eu tô fazendo só com o chapéu Eu dou um pulo bem alto E aí eu caio bem devagar Armadura invisível Vamos ver o que acontece se eu vestir uma armadura invisível Será que realmente ela é invisível? Oh galera É mesmo invisível Não dá pra ver E se eu mudar o meu modo de jogo por survival Vocês vão ver que eu tenho a proteção ali De uma armadura de ferro Só que o texto tá aparecendo na frente Ah, agora sim Agora tá sumindo E ali a proteção de uma armadura de ferro Sem armadura aparecer Tem esses balões aqui Que são balões de lava e de água Eu vou pegar um balão preto de lava E vamos ver Se eu jogar aqui Ah, ele gera lava Que genial TNT reversa E aí eu vou pegar um pouquinho de redstone Pra ativar essa TNT Vamos colocar ela aqui E ativar com a tocha E o que a TNT reversa faz? Vamos ver Oh, tô soterrado Ah, em vez de ela quebrar os blocos ao redor Ela gera blocos parecidos E do com os que ela ia quebrar Ao redor do lugar de explosão Só que aqui embaixo Ela ainda gera uma explosão Não, então eu acho que ela tira os blocos do chão E coloca na parte de cima Ela inverte o chão E por isso que é uma TNT reversa Aqui tem um catálogo de itens Vamos abrir ele E aqui aparece todos os itens E o que eles fazem Tipo esse aqui É os óculos De visão de cabeça pra baixo Então se eu vestir esse óculos Ah, ele inverteu o mundo Galera Que loucura Isso aqui é muito ruim de jogar assim Eu fiz um vídeo uma vez Jogando Minecraft de cabeça pra baixo Mas sério É muito difícil Ai, 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 ai Deixa eu tentar voltar lá pra cima O ruim, o difícil mesmo É que os comandos se invertem Fica tudo invertido E tem também o pé de pedra E a mina A mina em formato de tartaruga Aí eu acho que se eu botar uma galinha em cima dela Vai galinha Ah, explodiu Explodiu a galinha Ai qualquer indivíduo que passar aqui por cima Vai ativar essa mina Que dá um gritinho bem engraçado E tem esse pet de pedra aqui Que é uma pedra Ele não se mexe Mas ela tem um rosto desenhado Se tem bloco mais inútil que esse pet de pedra Eu desconheço Próximo mod completamente inútil É o das piores ferramentas do Minecraft O mod adiciona esse minério aqui Que é o pior minério do jogo Sim, esse é realmente o nome desse minério É o pior minério do jogo Com o pior minério do jogo A gente pode fazer a pior espada do jogo A pior inchada O pior machado A pior picareta A pior pá E até mesmo vestir a pior armadura do jogo Essa aqui é pior do que a armadura de ouro Muito pior do que a armadura de couro É a pior armadura do jogo mesmo Pra vocês terem uma ideia Como esses itens são ruins Se eu abrir o inventário E apertar nas informações aqui Vocês vão ver que o machado Ele dá menos um de dano de ataque Isso quer dizer que esse machado é tão ruim Que quando eu bato em um mob Ele recupera a vida do mob Próximo mod É o mod do hoverboard Que é o mod do skate voador Do filme de volta para o futuro E sinceramente eu não sei Por que esse mod está nessa lista Porque ele me parece ser muito útil Ele adiciona todos esses itens aqui Que eles servem basicamente Pra gente ter isso aqui Que é o hoverboard E a energia dele O hoverboard A gente pode colocar ele no chão E subir nele E aí a gente pode andar por aí Voando Deixa eu colocar em terceira pessoa E olha só que legal que é A gente fica numa super pose aqui Voando nesse hoverboard E o bom desse hoverboard É que eu consigo apertar espaço aqui E ir subindo Subindo bastante E aí a gente pode ir voando aí Como se estivesse no criativo Só que no modo sobrevivência Claro que agora eu estou no modo criativo Mas só para não gastar energia Desse hoverboard E assim Sinceramente Eu não achei esse mod Tão ruim assim Mas eu acho que isso aqui Não combina nada com Minecraft Próximo mod É o mod do espelho mágico Esse mod do espelho Adiciona um espelho mágico Que reflete o jogador Que está mais próximo a ele O problema é que isso aqui É meio inútil Primeiro porque já existem mods Tipo Immersive Portals Que adicionam espelhos Muito mais realistas E muito mais bonitos Então para que A gente iria querer Um espelho mágico desses Só se for para eu atacar o meu reflexo E eu cansei de ver a minha skin no espelho Então o que eu vou fazer É vestir uma armadura Uma armadura bem bonita Bem elegante Essa aqui E nem dá para ver meus olhos Ali ó Dá para ver só A partezinha de baixo dos meus olhos Ah O que? A minha projeção vestiu a mesma armadura que eu Ah não Isso eu não posso admitir Eu vou pegar uma espada de nederite Para atacar essa minha projeção Morre Morre Ih galera Está quase saindo até para fora do espelho Essa minha projeção Mas aparentemente ele não está levando dano Da minha espada de nederite E agora O que eu faço para acabar com essa minha projeção? E vocês viram que ele também pegou uma espada Para me atacar Não Isso não vale Então agora eu tenho uma ideia melhor Eu vou pegar TNT E vou pegar Um isqueiro É Aí eu quero ver Se essa projeção Sabe trabalhar com TNT Vou colocar TNT aqui E ele não colocou Só eu coloquei Vou ligar ela E tchau Fica aí Explode Ih Fica aí Fica aí Oh Explodiu Explodiu E agora Essa projeção Perdeu a briga Peraí Agora que eu me dei conta Eu estava brigando Eu estava brigando comigo mesmo No espelho Não pode ser Ah e uma coisa muito genial do espelho É que se eu colocar uma cabeça de esqueleto No espelho Eu vejo o meu próprio esqueleto E se eu vestir uma armadura Olha só Vou vestir Dá para ver no espelho Só que sou eu e o esqueleto Com a minha armadura Essa projeção sim É a projeção impostora Eu não quero ver o meu esqueleto Isso é assustador O próximo mod inútil E que não serve para nada É o mod de peidar e de arrotar Sim Vamos dizer que eu estou de boa aqui Se eu apertar G Eu peido E o mais interessante É que quando eu apertei G Cresceu toda essa grama ao redor de mim Não sei porquê E tem umas vozes por baixo também E se eu apertar H Dá um arroto Não que coisa engraçada galera Pera aí eu vou apertar G de novo E aí dá um peidinho Vamos ver G de novo Não, não, não Muito bom esse mod Só que também não serve para nada Arroto E esse era outro mod Completamente inútil E irrelevante no Minecraft E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que está aparecendo aí embaixo E me apoia Para eu continuar produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade Assista o vídeo Que está aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau